E aí meus manos, daqui eu vou sermão de euforia DJ Naila O assunto das ruas não tem como Como é o puto e o milhão de estruça É nós deles, tô contigo nessa euforia Samba, 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 samba Samba, samba, samba Isso é samba, kuduro, não prenda o kuduro Milhão de estruça em derrota, veja, faz tempo Que um gás sempre tá no duro, samba o kuduro Vamos estar no kuduro, só passando ao mesmo tempo Só kuduro, que papo é roubo do samba o kuduro Samba, 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 samba Só porque tá bem tancado no quarto, te pergunto Você nem quer responder, você tá sem fazer quê? Tô, 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 quem é o meu que tá dentro da física Só que o meu que é diferente aqui, tudo Quem não brinca, até o que nunca vai com o meu que derrota Feita, tô pra complicar com quem? Deixo vossa mente Complicada com quem? Samba, me deixo vossa mente aqui muito complicada Depois dizem que não sou, não entendi nada Nem sempre quem canta comigo é pesado O mais importante é que me bote mensada Futurista, foca que não toma sata Desce um caliente pra voa e meter passada Todo mundo sabe que não falta na, na, que não falta nada Kuduro, põe sambado com sustentos, eu samba o kuduro Não dá retrocesso, milhão de estruça patenteada Regresso, queres cantar comigo? Jogulho, mesa, despeito do poder Eu só sempre peço ao teu peleira, mando um abraço Não esqueço Samba, 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 futuro Samba, 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 futuro Samba, 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 kuduro Samba, 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 kuduro Samba, 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 monstro Kuduro Samba, samba, samba Naile, 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 naile Ansa nisso que te escremeja Desta vez o troço de liderança Não é a única esperança Deve ser assim que o homem pensa Kuduro para a atualidade Dizem, naile, a chave desta peça Memos da tropeira, a finança Detesta um barulho no estúdio Quem tá a curtir, mexe sua cabeça Albuqueria, trave, compensa Filho de Deus, não quer só tropeça Minha produtora é nota mil Tem muita diferença com a moça Pensamos em vossas consequências Pra não terminar com a vossa raça Demos um sopo obrigatório Na autoestrada, não se atreveça Não ganhas brita no jogo Se não sabes o valor da taça Mas eu não fiquei por aqui Fico forte, pai Depois regressa Depois regressa Eu não fiquei por aqui, meus manos Não fiquei O forte vai Vai Mas depois regressa É verdade Valter, B.C. Milho e descruça Descruça Safazinho DJ DJ Eu tô convosco, meus manos Albuqueria Aqui é o Forria Não tem como Albuqueria Samba, 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 Sambu Samba, 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 monstro Kuduro Samba, 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 monstro Kuduro Futurista tá ressacado, sempre que comigo é berro, toma sopa Milhão de estruça, dá só cem Tá fazendo só coro, pra que se você pede sempre show e toma sopa Dentro dos futuristas que são proco, mas a minha frente sente-se convencido Já não tá gostado de andar convencido, agora só tá gostado de andar convencido Futuristas dizem que batem, mas a música já sempre bate em rocha, pinto Eu como de estruça com a tinta, por mais que você trazer rocha, pinto Pinto, pinto, pinto Se ouves dizer que um gasta bebe cuca, engarrafamento Saí do capô, lá tá samba, mas vi que não houve engarrafamento Nem sempre fico sentado, pausado na banda, tu dizem que na banda Milhão de comandem, derrota a verdade, eu pa sempre te manda Mando rena beca e puí da minha banda, é só pra mostrar que comigo a fila anda Até você pode fazer de tudo, mas nunca vai chegar aqui onde eu cheguei Chegou um panina, me berrou e você fraco, deu uma pausa, hum cheguei Você mexe, mexe Samba, 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 monstro Kuduro Samba, 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 monstro Kuduro Samba, 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 monstro Kuduro Meu filho nem se destruça O infale squat Travessa da ressaca Volta NPC Meu bota aqui fobom Casa sobrada Musical pro Samba, 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 Alright! Samba